Bom, então vamos aos nomes. Zagueiros, Ibães, Roma, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Nino, Fluminense, Meio Campistas, André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Casimiro, Manchester United, Joeliton, Newcastle, Atacantes, Lucas Paquetá, West Ham, Malcom, Zenit, Pedro, Flamengo, Richardson, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Rony, Palmeiras, Vinícius Jr., Real Madrid, Rafael Veiga, Palmeiras. Beleza, hein? Antes, eu só queria falar um pouquinho da lista, tá? Essa lista, ela é composta por 14 atletas que estiveram na Copa, 5 estreias, o Vanderson, o Nino, o Ayrton Lucas, Joeliton e o Malcom. Nós temos quatro retornos, o Ibães, o André, o Veiga e o Rony. Nós temos sete atletas que atuam no Brasil. A média de idade é de 26 anos. Qual?